Rotas alternativas para viajar para o Rio Grande do Sul. Esse é o plano das companhias aéreas para aquelas pessoas que precisam viajar para cá e estão com dificuldades. Eu vou ler com vocês aqui, tá? A matéria que saiu sobre isso. Vou dar a minha opinião pessoal por estar aqui no Rio Grande do Sul, tá? E já adiantar aí para as pessoas que estão na expectativa e se vão viajar ou não. Só o que eu peço para você, que se fizer sentido alguma dessas informações aí para te agregar, curte o canal e siga, tá? Então, vamos juntos aqui que a gente já vai trabalhar. Vamos lá, gente. Primeira coisa, ó. Aéreas apresentam hoje alternativas ao terminal de Porto Alegre fechado por tragédia. Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Filho, disse à coluna que retomada de operações depende do nível da água baixar. Aqui, gente, tem uma foto muito triste, ó. Muito triste essa foto aqui, porque eu tenho que dizer algo para vocês, tá? Quando o aeroporto foi fechado, não estava nesse estado, tá? Que parece que, né, nós estamos com uns aeroplã ali, tá? De, né, de hidroviários ali, aviões que andam na água, porque realmente parece um rio aqui, né? Quando fechou, não estava assim, tá? Tinha água na pista, bem no meio da pista, e no restante não tinha. Então, se imaginou que não afetaria tanto, né? Por isso que se deu a primeira previsão até domingo. Só que como o nível do Guaíba subiu, ele levou a água, né? E aí tiveram modificações também e trouxe água pelos dois lados, tá? Então, assim, essa é a situação. E não é só isso, tá? Hoje, por exemplo, se eu que estou aqui há 50 minutos do aeroporto, se eu quisesse chegar lá, eu levaria mais de 3 horas. Porque eu teria que fazer todo um outro caminho, tá? Trem também está desligado, então não é só sobre abrir o aeroporto, tá? É sobre ter segurança para quem vai chegar lá. O estacionamento também foi completamente, né, fechado ali, tá? O primeiro andar, pelo menos, né? Muita gente deve ter perdido o carro. Obviamente, como tem os outros andares, deve ter dado tudo certo, tá? Vamos continuar aqui, para que eu possa te explicar os caminhos e o que eles já estão falando aqui. As companhias apresentam nesta terça-feira, hoje, um plano de aviação regional com rotas alternativas ao aeroporto de Porto Alegre. Fechado por tempo indeterminado pelos efeitos da tragédia que assol o estado. No momento, se falou no dia 30, tá? Mas, sinceramente, pode ser adiantado ou pode ser postergado, tá? Esses números aqui, gente, obviamente que eles são mentiras, né? Nós estamos falando aqui, isso aqui aconteceu por bairro, tá? Podem acreditar, cada cidade teve isso aqui de perda. Não acham que isso aqui é um número real, tá? Ninguém faria, né, tudo que está fazendo por um número pequeno comparado ao que vem sendo. Nós estamos falando, gente, de 400 mil pessoas afetadas. 400 mil pessoas afetadas. Óbvio que não seria apenas 85 pessoas mortas, né? E aí, para vocês entenderem, tá? O plano das companhias aéreas começou a ser discutido. O estado tem outros 11 aeroportos, tá? Vamos falar sobre isso para que vocês entendam, tá bom? Ó, tendo em vista o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, estamos trabalhando para que as companhias levem voos para outros aeroportos do estado, podendo ajudar no deslocamento da população. O principal terminal é o de Porto Alegre. Vamos lá, gente, vamos entender. Olha só. Por mais que se tenha 11 aeroportos, nós estamos falando de 2, 3 aeroportos viáveis, tá? Que podem ter volume. O aeroporto de Porto Alegre, que hoje consta com 150 voos por dia. O aeroporto de Caxias. E o aeroporto de Santa Maria, né? Que é um aeroporto já mais deslocado, mas fica mais para o interior, tá? Os outros são aeroportos muito pequenos. O que está acontecendo? Qual é o verdadeiro problema aqui, tá? Um, muita gente não vai conseguir chegar nesses aeroportos, tá? Então você vai fazer a tua viagem e você vai demorar mais 5 horas para conseguir chegar até lá. E o segundo é que as passagens ficam muito caras. Por exemplo, eu tenho um voo dia 17. Eu tive que cancelar um no sábado e tenho outro dia 17. Só que eu considerei ir de carro até Florianópolis, que dá mais ou menos umas 6 horas, lá pegar o outro voo. Só que os únicos voos disponíveis que eu teria seriam apenas dois voos. Um às 5h30 da manhã e o outro às 11h da noite. Então assim, eu sei que você pode ter alternativa. Acho legal, acho viável. Mas as opções hoje não estão bacanas, tá? Se você tentar passar o teu voo para Florianópolis, você vai ver que todo mundo está fazendo isso. Então eles têm que vender os voos de Florianópolis, porque muita gente que ia comprar em Porto Alegre já comprou em Florianópolis, né? Ou seja, eu ia viajar a trabalho, já compro em Floripa e vou para lá de carro, vou de ônibus, vou como for. Então já está sendo feito. Infelizmente tem muita pouca opção, tá? Se você tem voos aí pelos próximos 5 dias, vale o contato com a companhia aérea para você já remarcar. Se o teu voo é mais para o final, segura, porque nem as companhias estão sabendo o que fazer. Quando eu digo não sabendo o que fazer, é o seguinte. Tem gente que está querendo cancelar. Ok, mas como é que fica esse saldo? Eles vão devolvendo a tua conta? Pelo que foi mencionado até o momento, não. Ficaria de crédito dentro da carteira digital da própria companhia. Se você não sabe, por exemplo, a Gol tem a Pagol, a Latam tem a Latam Wallet, que é um lugar onde fica o dinheiro, que é o teu dinheiro reembolsado para você usar em outras compras, tá? Então se você tem voo aí pelos próximos 5 dias, legal, faz contato já, decide se você quer trocar. Vê se é possível trocar de aeroporto, apesar de que eu acho bem pouco viável. Veja a possibilidade de troca de data ou cancelamento. Se você tem voo mais para frente, aí 12, 13, 15 de maio, segura, que vai acontecer bastante coisa e vai facilitar o processo, tá? Não é algo normal, não é algo habitual, tá? Esses dias me perguntaram, Marrone, me falaram para trocar o voo, mas a passagem que eu comprei não dá direito. São coisas diferentes, tá, gente? Uma coisa é em situação normal, outra coisa é essa calamidade pública que não é uma opção não trocar. O meu voo é dia 17, eu gostaria de ir, mas não tem como. Como é que eu vou ir? Então, obrigatoriamente, a companhia tem que me dar uma nova alternativa ou me devolver o dinheiro. Eu escolhi já trocar o horário do voo, trocar o dia, e nessa próxima provavelmente a mesma coisa, porque eu vou acabar fazendo essa viagem também, tá? Então aí fica com as últimas atualizações, saindo novas informações, eu passo para vocês, tá? Conta com a gente, um abraço e até mais. Valeu!